E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você falar que veio Pro canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Relação top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top E você do PS4 Quer o passo a conta? Ou quer Comprar uma conta? Com trás Do save wizard, carro de DM Ou coleção do complexo da boate Top rapaziada, LK Contas Mod Faz super de confiança rapaziada Então chama eles lá, confiança total Tamo junto LK Fala rapazes do youtube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal de GTA Online Galerinha, no vídeo de hoje Vou estar ensinando Vocês a como pegar Calça meia canela Roxa e calça Meia canela laranja 100% na sessão Sem modo criador, sem nada rapaziada Totalmente na sessão Muito fácil de fazer, simples, muito rápido Eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu não tenho minha canela roxa Vamos ver que eu não tenho minha canela roxa, beleza? Mas eu tenho rosa, verde, azul, laranja A roxa eu não tenho nesse personagem Beleza? Vou mostrar pra vocês que estão Que eu não tenho ela Fechou Eita galerinha Que missão a gente vai usar? Vamos apertar Start, Options GTA Online, Serviços Jogar serviços criados pelo Rockstar Missões competitivas Sim, galera, vou tomar algumas missão A primeira missão aqui, top fan A primeira missãozinha a gente vai entrar, beleza? Lembrando rapaziada, o método aqui não é solo A gente vai precisar de ajuda de um amigo, beleza? A gente vai precisar de um amigo Ou de algum aleatório pra fazer Aqui em roupas Você pode deixar tanto roupas clássicas Como roupas temáticas, beleza? Ou roupas clássicas Ou roupas temáticas Fechou? Qualquer um Vem aqui em amigos rapaziada Opa, errou aqui Vamos chamar nosso amigo Vamos, perdão Vamos chamar nosso amigo Ou nosso amigo Ou alguém aleatório Eu recomendo vocês fazer com um amigo Que é bem melhor rapaziada Mas vocês que sabem, fechou? Chamei o Dudão Salve, Duda Tamo junto, meu querido Dudão tamo junto aqui, galera Salve, meu parceiro Muito obrigado pela ajuda Tamo junto Ele vai entrar aqui, galerinha Uma missão comigo Vamos esperar ele entrar Pra gente começar o glitch aqui A gente começar a pegar as calças O Tudo, rapaziada Não vai conseguir pegar a calça junto Aqui nesse método Só um consegue pegar a calça por vez Tanto quem, ou quem inicia Ou quem, ou quem é convidado Porque é um Mas só um consegue pegar a calça por vez É um por vez Entendeu, rapaziada Os dois não conseguem pegar a calça junto Fechou? Aqui em trajes competitivos, rapaziada Vamos mudar Vamos colocar essa pra direita aqui Então a gente vai achar isso aqui Insetos Trajes competitivos e insetos Fechou? Eu vou pegar a canela roxa, rapaziada Se que a Duda fosse pegar Ele vai pegar a laranja Beleza? Ou inverteça Que ele pegar a laranja Ele pegar a roxa e pegar a laranja Mas como eu já tenho a laranja Vou pegar a roxa então Beleza? Vamos lá pegar as duas Tá, rapaziada? Uma por vez, galera Não vai pegar as duas uma vez só não Aqui, galerinha O que a gente vai fazer? Menu de interação Estilo Legal Roupas iluminadas Aqui A gente vai dar setinha pra direita Por 30 segundos Fechou? Setinha pra direita 30 segundos Fechou? Sem parar, rapaziada 30 segundinhos Só roupas iluminadas Sabe, galera? Só roupas iluminadas Só isso Mais nada Ok? Vamos lá, então Tinha um maru de fundo Então um ferveteiro Aqui na porta da minha casa Beleza Maravilha 30 segundos, rapaziada Deu o tempinho certinho? Você do Xbox Aperta o menu O botão do Xbox Você do PS4 Aperta o botão PS E você do PC Só vai deixar o personagem parado Beleza Vai fazer nada O amigo Tem que ficar Mexendo Andando na seção Não pode ficar parado Se caso o amigo Cair primeiro Vai dar errado Se caso o amigo Cair primeiro Vai dar totalmente errado Beleza Você tem que cair primeiro Fechou? O amigo não Você Ele vai ali Voltando com a seção De novo Aí, rapaziada Deu certo A gente caiu com a minha Canela roxa O amigo Ele não cai com a roupa Com a minha Canela Ele caiu com a roupa Porque ele começou O vídeo Beleza Ele caiu com a roupa Porque ele começou No vídeo Fechou? Pronto, rapaziada O que eu ia fazer? Só estar indo Na loja de roupa Apartamento Ou loja de armas Para estar salvando Nossa escravidão Fechou? Vamos chamar o MK2 Olha ele Beleza Está destruído Maravilha Nossa, galera Tem um problema No MK2 Mas beleza Não é nada Não Fim de MK2 Vamos lá Então Vamos lá Então Achar uma loja de roupa Mais perto Mais perto Que tiver A chicas Aqui mesmo Vamos lá Então Agora A gente está salvando Nossa calça Nossa calça roxa E ficar feliz Tranquilo E fazer o que você quiser Se quiser pegar a laranja Só entra na missão De novo Chamar o amigo Novamente E fazer a mesma coisa Roupas iluminadas 20 segundos E esperar cair Põe na atividade Fechou? Mesma coisa Galerinha Chegando aqui na loja Vamos estar salvando Primeira coisa de tudo Vamos estar retirando Essa máscara Vê se rapaz Só retirar Essa máscara Vamos estar retirando Ela Para a gente estar conseguindo Fazer tudo certinho A caixa de chapéu Aqui mesmo Pode colocar qualquer coisa Rapaziada Só para retirar a máscara E também Só para garantir Que não vai dar ruim Tire o sapato Também Coloca outro sapato Só para não dar Problema rapaziada Abusa Pode deixar assim mesmo Não tem problema não Bem aqui agora Vamos salvar o traje agora E você quer participar De um sorteio De uma conta De Xbox One É só você seguir o vídeo Vou deixar o link O link do vídeo Na descrição do vídeo Fechou extra thumbnail A conta está muito top Rapaziada Mais de 100 milhões Na conta 150 milhões Na conta Eu acho que está Beleza Traje esmod Muito linda A conta Rapaziada Salvou? Vamos lá Comenta suicídio Rapaziada Zerou o personagem Beleza Vamos lá rapaziada Quando vai acontecer o sorteio Já aconteceu? Ainda não Galerinha Quando a gente chegar A 1500 inscritos Aqui no canal Vou assistir para vocês Então corre lá Que dá tempo de participar Fechou? Se você gostou do vídeo Ainda bem Ata o botão de like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos E ativa o sininho de notificações Tá galera? Muito obrigado Que esse vídeo Que esse vídeo está aqui Muito obrigado Eles são top demais Rapaziada Galerinha O vídeo foi esse então Até o próximo Galerinha Tchau Obrigado Pega sua calça Calça top Rapaziada Tchau Tchau Até o próximo vídeo Falou galerinha Tchau Obrigado